Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mostrar este motorhome, motorhome montado em uma van, uma van Iveco, como vocês podem ver aí, muito bonita, hein? Se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aquele like, isso é muito importante para nós, tá legal? E aí está, pessoal, o motorhome Iveco dele, ele já está documentado para três pessoas, para o motorhome, o ano do veículo 2006. Um veículo muito bonito, este Iveco, como vocês podem ver nesta lateral, tem este todo também, cobrindo toda a lateral do veículo. Rodado simples na traseira, né? Mas é um motorhome bem bacana, está bem completo, pronto para viajar, pessoal. Motorhome a diesel, ele está com 205 mil quilômetros originais, segundo o anunciante, hein? Então, baixa quilometragem para esse tipo de veículo, se ele for bem cuidado, como vocês podem ver no painel, a princípio também está bem inteirinho, né? Tudo íntegro, então vale a pena você dar uma olhada, é um valor também mais acessível. Você que está procurando uma van e já pronta para viajar, tem aí uma possibilidade de negócio para você. Vou passar todas as informações aqui nesse vídeo, né? E no final, depois também vou passar o valor que o proprietário está pedindo. Vou deixar também tudo o que ele acompanha na descrição desse vídeo e junto tem o contato do proprietário. Se você, então, gostou do veículo, quiser conversar com o proprietário, vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. O veículo, pessoal, se encontra em Gravataí, no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, se você quiser dar uma olhada mais de perto, se você mora aí perto também, o veículo está em Gravataí, no Rio Grande do Sul. É um motorhome Iveco, como vocês podem ver nessa parte interna, uma montagem um pouco mais simples, mas tudo funcional, tudo funcionando e já pronto para a viagem. Os dois bancos são giratórios, tanto o do motorista como o do carona, que a gente está vendo nessa imagem, né? Bem bacana, pessoal, motorhome mais compacto, montado numa Iveco, dele, motor a diesel, ano 2005, 2006 e o veículo está com 205 mil quilômetros originais. Documentado, né? Para o motorhome, tudo certinho, documentado para três pessoas aí no documento. Uma cozinha também bem bacana, tem esse lugar, como vocês podem ver, do lado tem armários aéreos também, fizeram um acabamento na parede, com pastilhas, né? Mais fácil para limpar também essa parte da cozinha, uma pia pequenininha com a torneira e também abaixo mais armários para você poder guardar suas coisas. E do lado, o frigobar bem bacana também, frigobar da marca Consul, olha só no detalhe, é o tamanho ideal aí para esse tipo de projeto. Um veículo ideal aí para duas, três pessoas, né? Com bastante conforto, conseguem viajar tranquilamente, passar as férias, nos campings, né? E conhecer também o Brasil com este motorhome. Aí está essa parte da sala também. Sala aí com cintos de segurança, duas, três pessoas podem sentar aí também. Uma janelinha, o pessoal fez com blackout e tela mosquiteira também. E a TV do lado da sala também. Detalhe mais próximo da cozinha, para vocês terem uma ideia melhor, né? O fogão, que a gente acabou não vendo antes, é um fogão cooktop de duas bocas, bem bacana também. O pessoal usa bastante, né? Esse tipo de fogão. Então está aí, pessoal, o motorhome já bem completinho. Vocês viram que a cozinha é bem completa. A sala também, com essa janela com blackout, mosquiteira. E também a TV que está localizada nessa parte da sala. E depois já temos também um climatizador, fica bem no centro. Também ajuda bastante nos dias de mais calor. Então, com certeza, faz uma diferença bem grande nos dias de mais calor, quando você está no motorhome. O quarto também, bem bacana, pessoal. O quarto com janelas nas laterais e também armários aéreos nas duas laterais. E o micro-ondas também, que faz parte da cozinha. Fica bem do ladinho do quarto. O pessoal fez nessa parte embutida e também ficou muito legal. Detalhe da janela, para você também. A mesma janela, mesmo tipo de janela, né? Que é também blackout e tela mosquiteira, bem bacana, nessa lateral e também a mesma janela na outra lateral do quarto. Com esse armário aéreo também, para você poder guardar suas coisas, bem tranquilo, né? Então, é um motorhome que já está pronto para viajar. É um motorhome mais compacto, motor a diesel, uma van Iveco dele, tá? Então, é um veículo ideal para duas, três pessoas, que já está aí com todos os equipamentos necessários para a viagem. Aí está o detalhe do banheiro, né? Da porta para o banheiro. Esse motorhome também está equipado com banheiro bem completinho. Então, tem tudo aí que você precisa para não passar trabalho na estrada, né? Cozinha bem completa, um quarto também bem confortável. Tem aquela parte da sala que a gente viu com aquele banco, um sofá bem bom também. E o banheiro, pessoal, que também está aí neste motorhome. O veículo, então, está à venda. Vou deixar o contato do proprietário aqui embaixo na descrição desse vídeo aí para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre este veículo, pode contatar ele diretamente, tá? Porque a gente não ganha nada com os anúncios, a gente só traz os veículos aqui para o canal. Tenta mostrar o máximo de detalhes possíveis aí para vocês, tá bom? O banheiro, o pessoal colocou o aquecedor de passagem também no banheiro. Tem a clarabóia bem no teto, que também é bem bacana, pessoal, bem legal. Então, quer dizer que tem água quente também neste motorhome. Essa pia também está no banheiro, que também já ajuda, né? Então, tem um banheirinho bem completo com pia, chuveiro, tem o aquecedor de passagem também, que o pessoal deixou no banheiro, né? Para poder fazer um aproveitamento de espaço. Chuveiro também bem legal, um espelhinho bem acima dessa pia. E o valor, então, pessoal, já está aí na tela para você. R$ 180 mil é a pedida para este motorhome. Enquanto a gente vê mais detalhes do banheiro ou vaso, que não é porta-pote, é um vaso aí que o pessoal usa bastante também nos motorhomes. Já deixa nos comentários se você gostou desse veículo, se você gostou dessa montagem e o valor também, se é um preço justo para esse tipo de veículo, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Deixa seu like também no vídeo, isso é muito importante aqui para a gente, tá? Tá, gente? Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.